Que a graça e a paz do nosso Salvador Jesus seja contigo, meu amado irmão e irmã. Sejam muito bem-vindos, eu sou Alexander. Hoje quero narrar a vocês a mensagem do reverendo Charles Harris Purgeon, intitulada Confissão de Pecado. Uma mensagem poderosa e transformadora. Vamos para a mensagem, mas eu quero pedir a tua ajuda. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. E não se esqueça de ativar o sino de notificação para receber os novos conteúdos. Todos os dias temos vídeos novos aqui na plataforma. Também não deixe de curtir, deixar aquele gostei, para que o YouTube possa recomendar para mais pessoas. Deixe seu comentário no final, é muito importante para mim. Eu leio todos e respondo todos quando tem pergunta. Assim vou saber que vocês estão gostando e que estão sendo abençoados pelo trabalho. E sendo abençoados, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Assim o canal vai crescendo, vai alcançando mais pessoas, o nome do Senhor vai sendo glorificado e obviamente eu ficarei muito feliz com isso, você estará me ajudando. Vamos para a mensagem. Meu sermão esta manhã terá sete textos O tema desta manhã será confissão de pecado. Nós sabemos que isto é absolutamente necessário à salvação. A menos que haja uma verdadeira e sincera confissão de nossos pecados a Deus, não temos nenhuma promessa que nós acharemos clemência no sangue do Redentor. Todo aquele que confessar seus pecados e os abandonar achará misericórdia. Mas não há nenhuma promessa na Bíblia para o homem que não confessar seus pecados. Há muitos que fazem uma confissão e uma confissão diante de Deus e não recebem nenhuma bênção porque a confissão deles não tem certas marcas que são requeridas por Deus, que provariam sua genuinidade e sinceridade e que demonstrariam terem sido fruto do trabalho do Espírito Santo. Meu texto esta manhã consiste em duas palavras Eu pequei E você verá como estas palavras nos lábios de homens diferentes indicam sentimentos muito diferentes. Enquanto uma pessoa diz Eu pequei e recebe perdão, Outro diz o mesmo, porém segue seu caminho para se enegrecer com pecados piores que antes e mergulha em profundezas maiores de pecado do que antes ele tinha experimentado. O primeiro caso que eu apresentarei a vocês é o do pecador endurecido que, quando experimenta terror, diz Eu pequei E você achará o texto no livro de Êxodo 9, 27 Então o faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse-lhes Esta vez pequei O Senhor é justo Mas eu e o meu povo somos ímpios Mas por que esta confissão nos lábios deste altivo tirano? Ele não se humilhava perante Jeová Então por que aquele orgulhoso se curvou? Você julgará o valor da sua confissão quando você ouvir as circunstâncias debaixo das quais foi feita E Moisés estendeu a sua vara para o céu E o Senhor enviou trovões e Saraiva E o fogo desceu à terra E o Senhor fez chover Saraiva sobre a terra do Egito Havia, pois, Saraiva misturada com fogo Saraiva tão grave qual nunca houver em toda a terra do Egito desde que veio a ser uma nação Agora diz faraó Enquanto o trovão estava rolando no céu Enquanto o fogo então incendiava o solo E enquanto o granizo descia em grande quantidade Ele diz Eu pequei Ele é somente um exemplo de multidões da mesma categoria Quantos rebeldes endurecidos a bordo de navios Quando as madeiras estão deformadas e rangendo Quando o mastro está quebrado e o navio está vagando ao sabor do vento forte Quando as ondas famintas estão abrindo suas bocas para tragar o navio tão rapidamente Como aqueles que entram na cova Quantos marinheiros cujos corações se encontram endurecidos pelo pecado Curvam seus joelhos com lágrimas nos olhos e clamam Eu pequei Mas que proveito e que valor tem a confissão deles O arrependimento que nasceu na tempestade morreu na calmaria Aquele arrependimento criado entre trovões e raios Cessou tão logo tudo foi silenciado E o marinheiro que era piedoso quando a bordo do navio Se tornou um dos piores e mais abomináveis entre os marinheiros Quando colocou seu pé em terra firme Também Com que frequência nós vemos isto em uma tempestade com abundância de raios e trovões Muitos homens empalidecem quando ouvem o trovão ressoando As lágrimas enchem seus olhos e eles clamam Oh Deus, eu pequei Enquanto as vigas da sua casa são balançadas E o solo embaixo deles oscila diante da voz de Deus em sua majestade Oh Deus, eu pequei Mas hai de tal arrependimento Quando o sol novamente brilha e as negras nuvens passam O pecado vem novamente sobre o homem e ele se torna pior que antes Quantas confissões do mesmo tipo nós também vemos em tempos de epidemias fatais Então nossas igrejas ficam cheias de ouvintes que Por verem tantos enterros passarem por suas portas Ou porque tantos morreram na sua rua Não podem se abster de ir à casa de Deus para confessar seus pecados E debaixo daquela visitação Quando um, dois e três caem mortos em sua casa ou na porta ao lado Quantos pensaram que realmente envolveriam-se a Deus Mas, ai, quando a pestilência acaba seu trabalho A convicção cessa E quando o sino toca pela última vez por uma morte causada por uma epidemia Então seus corações deixam de bater em penitência E suas lágrimas deixam de fluir Tem alguém aqui assim nesta manhã? Se há tais pessoas aqui esta manhã Me deixe solenemente dizer-lhes Senhores, vocês esqueceram os sentimentos que tiveram nas suas horas de angústia Mas se lembrem Deus não esqueceu dos votos que vocês fizeram Marinheiro, você disse se Deus o poupasse para ver a terra novamente Você seria seu servo Mas você não é Você mentiu a Deus Você lhe fez uma falsa promessa Porque você nunca manteve o voto que seus lábios fizeram Você disse em um leito de doença Que se ele poupasse sua vida Você nunca pecaria novamente como antes Mas aqui está você E seus pecados desta semana falarão por mim Você não é melhor do que você era antes da sua doença Você poderia mentir para Deus e não ser reprovado? E você pode pensar em mentir para Deus e não ser punido? Não O voto, por mais precipitadamente que tenha sido feito, é registrado no céu E apesar de ser um voto que o homem não pode cumprir Contudo, como é um voto que ele próprio fez E o fez voluntariamente também Ele será castigado pelo não cumprimento dele E Deus executará a vingança afinal Porque ele disse que abandonaria seus caminhos de pecado Porém, quando o infortúnio é removido Ele não faz isto O anjo vingador poderá dizer Ó Deus Estes homens disseram que se eles fossem poupados seriam melhores Porém são piores Como eles violaram suas promessas E como eles atraíram a ira divina sobre si mesmos Este é o primeiro estilo de arrependimento E é um estilo que eu espero que nenhum de vocês imitem Porque é totalmente sem valor É inútil você dizer eu pequei Somente debaixo da influência do terror E então esquecer disto depois Agora vamos ao segundo texto Apresentarei a vocês um outro caráter O homem dúbio Que diz eu pequei E sente que ele realmente o fez E sente de maneira profunda Mas é tão mundano Que ele ama a injustiça O caráter que eu escolhi para ilustrar isso Foi o de Balaão Abra o livro de números 22 e 34 Respondeu Balaão ao anjo do Senhor Eu pequei Eu pequei, disse Balaão Mas apesar disto Ele se foi com seu pecado Um dos caracteres mais estranhos do mundo inteiro É o de Balaão Eu frequentemente tenho me surpreendido com aquele homem Ele realmente parece, em outro sentido Ter surgido das linhas de Rolferskine Para o bem e para o mal Igualmente se curva E para ambos O diabo e o santo Porque ele parecia ser assim Algumas vezes falava com tamanha eloquência e triunfo Que não poderia se igualar a nenhum outro homem E outras vezes ele exibia a pior e mais sorde da cobiça Que pode desgraçar a natureza humana Pense Você vê Balaão Ele está no cume da colina E lá embaixo está o povo de Israel Ele é ordenado a os amaldiçoar E ele diz Como amaldiçoarei a quem Deus não amaldiçoou E como denunciarei a quem o Senhor não denunciou E Deus abre seus olhos E ele começa a falar até mesmo sobre a vinda de Cristo E ele diz Eu o vejo Mas não no presente Eu o contemplo Mas não de perto E então ele apresenta a sua oração Dizendo Que eu morra A morte dos justos E seja o meu fim como o deles E vocês acharão que aquele homem tem esperança E espere até que ele desça da colina E vocês lhe ouvirão dar o mais diabólico conselho ao rei de Moab Tão diabólico Que era até mesmo possível ser sugerido pelo próprio Satanás Disse ele ao rei Você não pode vencer este povo na batalha Porque Deus está com eles Tente instigá-los contra Deus E vocês sabem como Com luxúrias temerárias Os Moabitas tentaram seduzir os filhos de Israel A serem infiéis a Jeová De forma que este homem Parecia ter a voz de um anjo às vezes Mas também a alma de um diabo no seu íntimo Ele era um caráter terrível Era um homem de duas mentes Um homem que foi por todo o caminho Com duas disposições Eu sei que a escritura diz Ninguém pode servir a dois senhores Hoje em dia isto é frequentemente mal entendido Alguns leem assim Ninguém pode servir a dois senhores Sim, ele pode Ele pode servir três ou quatro O jeito de ler esta passagem é Ninguém pode servir a dois senhores Ambos não podem ser senhores Ele pode servir dois Mas os dois não podem ser seus senhores Um homem pode servir a dois que não são seus mestres Ou mesmo vinte Ele pode viver por vinte propósitos diferentes Mas ele não pode viver para mais de um propósito principal Somente pode haver um propósito principal em sua alma Mas Balaão laborou em servir a dois Era igual às pessoas de quem foi dito Eles temeram o Senhor E serviram outros deuses Ou como Rufus que era parecido com Balaão Porque você tem conhecimento que nosso velho Rufus Pintou Deus em um lado do seu escudo E o diabo no outro E abaixo o lema Pronto para ambos Pegue quem puder Há muitos Que de igual modo Estão prontos para ambos Eles encontram o pastor E quão piedosos e santos eles são No dia do Senhor Eles são as pessoas mais respeitáveis E justas do mundo Eles falam pausadamente Por pensar em ser isto algo eminentemente religioso Mas em um dia de semana Se você quer encontrar os maiores desonestos e fraudadores Eles são alguns destes homens Que são tão hipócritas na sua devoção Meus ouvintes Nenhuma confissão de pecado pode ser genuína A menos que seja feita de todo o coração É inútil você dizer Eu pequei E então continuar pecando Alguns homens parecem nascer com dois caráteres Eu observei na livraria Trinity College em Cambridge Uma bonita estátua do Lord Byron O bibliotecário me disse Olhe daqui, Senhor E eu olhei e disse Que semblante intelectual Que gênio ele era Então ele disse Venha para o outro lado Ah, que demônio Aqui está um homem que poderia desafiar Deus Ele tinha um desagrado E um semblante terrível em sua face Tal como Milton poderia ter pintado a Satanás Quando ele disse Melhor reinar no inferno do que servir no céu Eu me virei e disse ao bibliotecário Você pensa que o artista planejou isto? Sim, ele disse Ele desejou retratar os dois caráteres O grande, o esplêndido e o gênio Quase super-humano que ele possuía E também a enorme massa de pecado que existia em sua alma Existem alguns homens aqui do mesmo tipo Eu ouso dizer que, como Balaão Eles poderiam operar milagres E ao mesmo tempo Há algo neles que revela um caráter repugnante de pecado Tão grande quanto parecia ser o caráter deles para a retidão Balaão, você sabe Ofereceu sacrifícios a Deus no altar de Baal Isso era típico do seu caráter E assim muitos fazem Eles oferecem sacrifícios a Deus no santuário de Mamon E enquanto eles ofertam a uma igreja e distribuem ao pobre Eles na outra porta do seu escritório contábil Oprimem o pobre E espremem até a última gota de sangue da viúva para ficarem ricos Ah, é infrutífero e inútil para você dizer Eu pequei A menos que você o diga de todo o seu coração A confissão daquele homem dúbio não tem nenhum proveito E agora um terceiro caráter E um terceiro texto No primeiro livro de Samuel capítulo 15 versículo 24 lemos Então disse Saúl a Samuel Eu pequei Aqui está o homem insincero O homem que não é como Balaão Até certo ponto sincero sobre duas coisas Mas um homem que é justamente o oposto Que não tem nenhum ponto proeminente em seu caráter Mas que é sempre modelado pelas circunstâncias que passam pela sua cabeça Saúl era assim Samuel o reprovou e ele disse Eu pequei Mas ele não queria realmente dizer aquilo Porque se você ler o verso inteiro vai vê-lo dizendo Porque eu temi o povo O que era uma desculpa mentirosa Saúl nunca temeu ninguém Ele sempre estava bastante pronto para fazer sua própria vontade Ele era um déspota Um pouco depois Ele sustentou outra desculpa Ao afirmar que havia trazido bois e cordeiros para oferecer a Jeová Portanto, ambas as desculpas não podiam ser verdadeiras A característica mais proeminente no caráter de Saúl Era sua insinceridade Um dia ele manda buscar a Davi da cama dele para o matar Outra vez ele declara Tão certo como vive o Senhor Ele, Davi, não morrerá Um outro dia Porque Davi salvou sua vida Ele disse Mais justo és do que eu Não tornarei a fazer-te mal Isso ele disse após o perseguir com o objetivo de matá-lo Às vezes Saúl se encontrava entre os profetas e profetizava Logo depois entre as bruxas Às vezes em um lugar Outras em outro É insincero em tudo Quantas pessoas como ele encontramos em toda assembleia cristã Homens que são muito facilmente modelados Diga o que quiser a eles E eles sempre concordarão com você Eles têm disposições afetuosas e uma consciência sensível Tão sensível que parece ceder quando impressionada Mas tememos sondá-la mais profundamente Ela se cura tão rapidamente quanto se machuca Já usei uma comparação muito singular antes A qual tenho que usar novamente Alguns homens parecem ter corações de borracha Se você apenas os tocar É feita uma impressão imediatamente Entretanto É inútil Pois logo retorna ao seu estado original Você pode os apertar de qualquer modo que desejar Eles são tão elásticos Que você sempre alcançará seu propósito Entretanto Eles não têm firmeza de caráter E logo voltam a ser o que eram antes Ó senhores Muitos de vocês fazem o mesmo Curvam suas cabeças na igreja e dizem Temos errado e nos desviado do caminho Mas você não pretendia verdadeiramente dizer isto Você veio ao seu pastor e disse Eu me arrependo dos meus pecados Mas você não se sentia um pecador Você só disse aquilo para agradá-lo E agora você frequenta a casa de Deus Ninguém mais impressionado que você Lágrimas correrão facilmente da sua face Mas apesar disto A lágrima se secará tão depressa quanto foi produzida E você permanece em todos os seus intentos e propósitos Igual ao que era antes Dizer eu pequei De uma maneira sem significado ou sentido É pior do que desprezível Porque é um escárnio a Deus confessar Com insinceridade de coração Eu fui breve neste caráter Porque parece que se relaciona com o de Balaão Entretanto podemos ver claramente Que há um real contraste entre Saúl e Balaão Embora haja uma afinidade entre os dois Balaão era um grande homem mau Grande em tudo o que fez Saúl era pequeno em tudo Exceto em estatura Pequeno em bondade E pequeno em maldade Enquanto Balaão Era grande em ambos O homem que às vezes poderia desafiar Jeová E em outro momento dizia Se Balaque me desse sua casa cheia de prata e ouro Eu não poderia ir além da palavra do Senhor meu Deus Para fazer mais ou menos Agora quero apresentar a você um caso muito interessante É o caso do penitente duvidoso O caso de Acã No livro de Josué 7.20 Respondeu Acã a Josué Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel Você sabe que Acã roubou despojos da cidade de Jericó Que ele foi descoberto através de sorte e levado à morte Cito este caso como o representante daqueles cujo caráter é questionável em seu leito de morte Aqueles que se arrependem aparentemente Mas de quem a maioria de nós só pode dizer que nós esperamos que suas almas estejam salvas afinal Mas verdadeiramente nós não podemos assegurar Acã Você está lembrado Foi apedrejado por desonrar Israel Mas eu achei no Mishnah Uma antiga exposição judia da Bíblia estas palavras Josué disse a Acã Hoje o Senhor te perturbará a ti E uma nota sobre este texto que diz Ele disse este dia O que implica que ele só seria perturbado nesta vida Sendo apedrejado até a morte Mas que Deus teria misericórdia da sua alma Por ter ele feito uma confissão completa do seu pecado E eu também sou propenso ao ler o capítulo A concordar com a ideia de meu venerável e agora glorificado predecessor Doutor Gil Que acreditava que Acã realmente foi salvo Embora tenha sido condenado à morte pelo seu crime como um exemplo Observe como Josué falou de forma compassiva com ele Ele disse Filho meu Dá peço-te Glória ao Senhor Deus de Israel E faze confissão perante ele Declara-me agora o que fizeste Não me ocultes E você encontra Acã fazendo uma confissão completa Ele diz Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel E eis o que fiz Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica E duzentos ciclos de prata E uma cunha de ouro do peso de cinquenta ciclos Cobiceios e tomeios Eis que estão escondidos na terra no meio da minha tenda E a prata debaixo da capa Esta confissão parece ser tão satisfatória Que se me fosse permitido julgar eu diria Espero encontrar Acã, o pecador, diante do trono de Deus Mas Matthew Henry não tem a mesma opinião E muitos outros expositores consideram que assim como seu corpo foi destruído Assim também foi sua alma Por este motivo eu selecionei o caso dele como sendo o de um arrependimento duvidoso Ah, queridos amigos Já me encontrei muitas vezes em leitos de morte E pude ver muitos com arrependimentos como este Eu vi um homem reduzido a um esqueleto Sustentado por travesseiros em sua cama E ele disse quando lhe falei sobre o julgamento vindouro Senhor, eu sinto que fui culpado Mas Cristo é bom Eu confio nele E eu disse para mim mesmo Eu acredito que a alma deste homem está salva Mas fui embora com a reflexão melancólica de que não tive nenhuma prova disto Além das suas próprias palavras Porque preciso de prova através de atos e da vida posterior ao arrependimento Para sustentar uma convicção firme da salvação de um homem Você conhece aquela história de um médico que manteve um registro de mil pessoas Que uma vez pensaram que estavam morrendo E de quem ele pensou que eram penitentes Ele escreveu seus nomes em um livro Como aqueles que, se tivessem morrido, iriam para o céu Eles não morreram Eles viveram E ele diz que entre estas mil pessoas Nem mesmo três mudaram verdadeiramente seu modo de vida Pois voltaram novamente aos seus pecados E continuaram como antes Ah, queridos amigos Eu espero que nenhum de vocês tenha um arrependimento de leito de morte como este Eu espero que seu pastor ou seus pais não tenham que estar ao seu lado da cama Dizendo consigo mesmo Pobre companheiro Espero que ele seja salvo Mas, ai Arrependimentos de leito de morte são coisas tão frágeis Cujos fundamentos de esperança são tão triviais e tão pobres Que eu tenho medo, depois de tudo Que esta alma possa estar perdida Oh, morrer com toda segurança Oh, morrer com uma entrada abundante Deixando um testemunho que nós partimos desta vida em paz Este é um modo muito mais feliz de morrer do que de uma maneira duvidosa Cambaleando entre dois mundos E nem nós, nem nossos amigos Sabendo para qual dos dois mundos estamos indo Que Deus possa nos conceder a graça de dar evidências nas nossas vidas da verdadeira conversão Que nosso caso possa não ser duvidoso Não o deterei por mais tempo Mas tenho de lhe mostrar outro caso O pior de todos É o arrependimento de desespero Examine Mateus 27,4 Lá você tem um caso terrível do arrependimento de desespero Você reconhecerá o personagem no momento que eu ler o verso E Judas disse Eu pequei Sim, Judas o traidor Aquele que traiu seu mestre Quando viu que seu mestre foi condenado Devolveu compungido as trinta moedas de prata aos anciãos dizendo Pequei, traindo o sangue inocente E tendo ele atirado para dentro do santuário As moedas de prata retirou-se e foi enforcar-se Aqui está o pior tipo de arrependimento de todos De fato, não sei se é justo chamar isto de arrependimento Isto deve ser chamado remorso de consciência Mas Judas confessou seu pecado E então saiu e enforcou-se Oh, aquela horrível Aquela terrível Aquela horrorosa confissão de desespero Você nunca viu isto? Se você nunca viu Então agradeça a Deus pelo fato de que você nunca foi chamado para presenciar tal visão Eu vi isto uma vez em minha vida E peço a Deus que nunca veja de novo O arrependimento do homem que vê a morte face a face e que diz Eu pequei Você lhe fala que Cristo morreu pelos pecadores E ele responde Não há nenhuma esperança para mim Eu blasfemei contra Deus na sua face Eu o desafiei Meu dia de graça eu sei que é passado Minha consciência está cauterizada com ferro quente Eu estou morrendo e eu sei que estou perdido Oh, meus ouvintes Alguns de vocês têm tal arrependimento? Se você tem, será um sinal futuro para todas as pessoas que pecam Se você tem tal arrependimento Servirá como advertência a gerações futuras Na vida de Benjamin Kish E ele também foi um dos meus predecessores Eu encontrei o caso de um homem que tinha sido crente professo Mas tinha se apartado da confissão e tinha cometido pecados terríveis Quando ele estava para morrer Kish, com muitos outros amigos, foi vê-lo Mas eles nunca podiam ficar com ele mais do que cinco minutos por visita Porque ele dizia Vão embora É inútil sua visita para mim Eu pequei a parte do Espírito Santo Eu sou igual a Isaú Eu vendi meu direito de nascimento E apesar de buscá-lo diligentemente com lágrimas Eu nunca o acharei novamente E então ele repetia palavras terríveis como estas Minha boca está cheia de pedrinhas E eu bebo o absinto dia e noite Não me fale Não me fale de Cristo Eu sei que ele é o Salvador Mas eu o odeio E ele me odeia Eu sei que tenho que morrer Eu sei que tenho que perecer E então seguiam-se gritos dolorosos E ruídos horrorosos Que ninguém poderia aguentar Eles voltaram novamente nos seus momentos de calma Mas só o agitavam mais uma vez E lhe faziam chorar de desespero Eu estou perdido Eu estou perdido É inútil me falar em qualquer coisa sobre isto Ah, pode haver um homem aqui Que pode ter uma morte como esta Deixe-me adverti-lo antes disto E Deus, Espírito Santo Possa permitir que este homem Possa se voltar para Deus E fazer uma verdadeira penitência E então ele não precisará mais ter nenhum medo Porque ele que teve seus pecados lavados no sangue do Salvador Não precisará ter nenhum remorso por seus pecados Porque foram perdoados pelo Redentor E agora eu entro na luz do dia Eu o tenho levado por confissões tristes e escuras E não o deterei por mais tempo lá Mas o trarei para as duas boas confissões que lerei para você A primeira é a de Jó 7,20 Eu pequei Que te farei, ó preservador dos homens Este é o arrependimento do santo Jó era um santo Mas ele pecou Este é o arrependimento de um homem que já é filho de Deus Um arrependimento aceitável diante de Deus Mas como eu pretendo enfatizar isto à noite Eu deixarei este caso por agora Por medo de cansar vocês Davi era um espécime deste tipo de arrependimento E seria proveitoso se estudassem cuidadosamente seus salmos de contrição A linguagem que utiliza é sempre cheia de pranto de humilhação E arrependimento sincero Agora tratarei do último exemplo É o caso do pródigo Em Lucas 15,18 Nós encontramos o pródigo dizendo Pai, eu pequei Ó, aqui está uma confissão abençoada Aqui está o que prova que um homem tem um caráter regenerado Pai, eu pequei Deixe-me pintar a cena Lá está o pródigo Ele fugiu de uma boa casa e de um pai amoroso E gastou todo o seu dinheiro com prostitutas E agora ele não tem mais nada Ele vai para seus antigos companheiros e lhes pede ajuda Eles riem dele com desprezo Ó, diz ele Vocês beberam meu vinho muitas vezes E eu sempre paguei para vocês nas nossas festas Vocês não vão me ajudar? Mas eles dizem Vá embora E o expulsam dali Ele procura todos seus amigos com quem tinha se associado Mas nenhum deles lhe dá qualquer coisa Por fim alguém lhe diz Você quer um emprego? Então vá e alimente meus porcos O pobre pródigo O filho de um rico proprietário de terras Que teve uma grande fortuna Tem que sair para alimentar porcos E ele era judeu também O pior emprego na sua cabeça Para o qual ele podia ser contratado Veja-o lá Em trapos sujos Alimentando porcos E qual era seu salário? Tão pouco Que ele desejava encher o estômago Com as alfarrobas que os porcos comiam E ninguém lhe dava nada Veja Lá está ele No seu lamassal e imundícia Equivalentes aos de seus companheiros de chiqueiro De repente um pensamento posto lá pelo Espírito Santo surge em sua mente Meu pai tem abundância de pão E eu aqui pereço de fome Levantar-me-ei Irei ter com meu pai E dir-lhe-ei Pai Pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho Trata-me como um dos teus empregados E ele volta Ele mendiga por todo o seu caminho De cidade em cidade Às vezes ele consegue carona Em uma carruagem talvez Mas em outros momentos Ele vai na sua marcha resoluta Por colinas estéreis E vales desolados sozinho E agora afinal ele chega à colina fora da aldeia E vê a casa do seu pai lá embaixo Lá está A velha árvore de álamo em frente dela E lá estão as pilhas de feno Nas quais ele e seu irmão corria e brincavam E à vista da sua velha casa Todos os sentimentos e lembranças da sua vida Vieram à sua mente E lágrimas correram de seus olhos E ele quase foge novamente Ele pensa Será que meu pai morreu? Como tive coragem de magoar tanto minha mãe? E se os dois estiverem vivos Eles nunca me receberão novamente Eles fecharão a porta na minha cara O que estou fazendo? Eu não posso regressar E tenho medo de ir adiante E enquanto ele estava decidindo Seu pai estava andando pela varanda superior Olhando para fora para seu filho E apesar dele não poder ver seu pai Seu pai podia vê-lo Bem, seu pai desce as escadas com toda a sua força Corre até ele E enquanto ele ainda está pensando em fugir Os braços do seu pai estão ao redor do seu pescoço E ele o beija como um pai amoroso E então o filho começa Pai, pequei contra o céu e diante de ti Já não sou digno de ser chamado teu filho E quando ele ia dizer Trata-me como um dos teus empregados Seu pai pôs a mão na sua boca Pare com isso, diz ele Eu o perdoo Não diga nada sobre ser um criado Venha, diz ele Entre, pobre pródigo Oh, diz ele para seus criados Trazei depressa melhor roupa E vestílio E ponde-lhe um anel no dedo E alparcas nos pés Trazei também o bezerro Cevado E matai-o Comamos E regozijemo-nos Porque este meu filho estava morto e reviveu Tinha-se perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Oh, que recepção preciosa para o principal dos pecadores Matthew Henry disse Seu pai o viu Havia olhos de misericórdia Ele correu para o encontrar Havia pernas de misericórdia Ele pôs seus braços ao redor do seu pescoço Havia braços de misericórdia Ele o beijou Havia beijos de misericórdia Ele lhe disse Havia palavras de misericórdia Tragam a melhor roupa Havia atos de misericórdia Maravilhosa graça Tudo graça Oh, que Deus gracioso ele é Agora, pródigo, faça o mesmo Deus posista em seu coração? Há muitos que têm fugido por muito tempo Deus diz, retorne Oh, eu apelo a você que volte então Pois tão certo quanto sempre Os que retornam, ele os acolherá Nunca houve um pobre pecador que viesse a Cristo Que Cristo o mandasse embora Se ele lhe mandasse embora, você seria o primeiro Oh, se você pudesse ao menos experimentá-lo Ah, Senhor, eu sou tão sujo Tão corrupto Tão vil Bem, você não pode ser mais vil que o pródigo Venha para a casa do seu pai E tão certo quanto ele é Deus Ele manterá sua palavra O que vem a mim De maneira nenhuma o lançarei fora Oh, se eu pudesse ouvir que alguns foram a Cristo esta manhã Eu bendiria a Deus Você se lembra daquela manhã em que eu mencionei o caso De um infiel que tinha sido um escarnecedor Mas que através da leitura de Um de meus sermões impressos Foi trazido para a casa de Deus E então para os pés de Deus Bem, no Natal passado O mesmo infiel reuniu todos os seus livros E foi ao mercado em Norwich E lá fez uma pública retratação de todos os seus erros E confessou a Cristo E depois, tomando todos os livros que havia escrito Que estavam em sua casa Os queimou à vista do povo Eu glorifiquei a Deus por esta maravilhosa graça E orei para que houvessem mais como este infiel Que apesar de terem nascido pródigo Voltou para sua casa dizendo Eu pequei Eu glorifiquei a Deus por esta maravilhosa graça E orei para que houvessem mais como este infiel Que apesar de terem nascido pródigo Voltou para sua casa dizendo Eu pequei Amém 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 Amém.